No quarto dia de manifestações pela cidade a situação ficou incontrolável O patrimônio público foi destruído Jovens promoveram depredações por toda a extensão da Avenida Frey Serafim Nessas imagens é possível visualizar alguns manifestantes tentando desmontar a árvore de Natal que faz parte da decoração natalina da cidade No início da noite eles conseguiram derrubar a estrutura que caiu sob fios de alta tensão provocando queda de energia na Avenida Esse rapaz com uma camisa amarela cobrindo o rosto está sendo apontado como um dos responsáveis pela destruição da árvore de Natal Veja que após a depredação ele tira a camisa do rosto veste e age como se nada tivesse acontecido olhando inclusive para a câmera Diante do caos que se instalou na cidade a cúpula da segurança pública do estado se reuniu hoje pela manhã para avaliar a situação A parte que compete a segurança pública, a polícia militar é só uma garantir o direito de ir e vir do cidadão O problema das taxas, o problema dos valores, o problema da integração é assunto da prefeitura de Teresina que deve ser tratado com os movimentos que aí questionam Não se pode deixar é que perturbem, que haja baderna, que haja desordem Nós não estamos acabando nenhum movimento Esse movimento é garantido pela democracia Nós estamos num estado de direito democrático Então a polícia militar é obrigada constitucionalmente Ela não está fazendo nada de ilegal manter a ordem, o direito de ir e vir E isso nós vamos manter Nós estamos reunidos e fazendo avaliação O que a polícia militar está fazendo, o que o comando está fazendo Que o comandante Coronel Júlia está tentando negociar e garantir inclusive a eles Desse movimento pacífico, desde que eles ajam de acordo com a legislação A polícia tem utilizado as forças da Rony, Cavalaria e até a tropa de choque Para coibir os excessos durante as manifestações A ordem agora é reforçar o policiamento nas ruas Nós não aplicamos ou não atuamos através da força física necessária Sem uma progressão Nós fizemos a negociação A negociação foi feita Essa evolução procedimental da polícia militar foi realizada E nós vamos sim continuar atuando da mesma forma Nós só vamos utilizar a força física necessária Que a lei nos autoriza moderadamente De acordo com as circunstâncias e se for necessário Se for necessário utilizar a força de choque da polícia militar A tropa de choque nós iremos utilizar sim É a lei que nos autoriza A polícia militar nas unidades da capital do estado do Piauí está de prontidão Portanto, um efetivo reforçado, considerável Durante todo o dia de hoje para acompanhar as movimentações A polícia já identificou um grupo de pessoas que estaria infiltrada no movimento Para promover depredações O setor de gerenciamento de crise da PM Vem tendo dificuldades em dialogar com esse grupo O pessoal que está, que eu chamo de pessoal que está na coordenação do movimento Que leva o movimento a sério, não A gente conversa, eles atendem Só que tem um grupo dentro desse movimento Que não aceita o diálogo, que não aceita a conversa Que não aceita as deliberações que a maioria fazem E esse grupo é que está causando problema Fora aqueles individuais que estão lá realmente Para realizar a baderna e prejudicar o movimento Sobre os responsáveis pelo quebra-quebra A polícia informou que eles já estão sendo identificados E que todos, menores de idade ou não, serão punidos A polícia judiciária vai entrar agora, instaurando inquérito Fazendo levantamento, requisitando todas as citas E todo o sistema de inteligência já está sendo filmado Os responsáveis pela baderna serão responsabilizados E aí Obrigado.